E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar pra você por que sua calçada trinca, o que você tem que fazer pra resolver esse problema, tá ok? Pessoal, seguinte, uma vez que sua calçada trincou, ela tende sempre a trincar no mesmo lugar, porque você vai tentar arrumar e não vai conseguir. E aí, a junta de dilatação serve exatamente pra isso, uma vez que você fez ela, o movimento vai ser naquele ponto, não tende a ir pra outro lugar, a não ser que o concreto seja fraco, o solo não foi bem compactado e a espessura é muito fina, tá? Então nesse vídeo você vai aprender o que fazer pra resolver esse problema, o que eu faço nas minhas obras pra que não aconteça mais nenhum problema de fissuras na minha calçada. O cliente pode pôr piso, pode pintar, que não vai ter problema nenhum, tá ok? Acompanhe o vídeo aí pra você ver como que é. Pode olhar que tá toda trincada, já foi feita emenda aqui, tá vendo? Só que ela trincou tudo bem pertinho do outro, não é uma trinca de dilatação que pega fora a fora, tá vendo? Então aqui são trincos bem próximos por falta de estrutura. Se você olhar aqui ó, a gente cortou, que aqui vai ser uma grelha fora a fora, certo? Então se você olhar aqui, olha a espessura que tá o concreto ó, tá com o que? 3 centímetros e pra garagem 3 centímetros é pouco, não aguenta, só tá o concreto de 3 centímetros direto na terra. Então não é o suficiente, o que a gente fez aqui agora foi taliscar o chão novamente ó, tá tudo taliscado e jogamos a malha de ferro inteiro, tá vendo? Aqui nós estamos usando uma malha de ferro que ela tem a distância de 15 por 15. Deixa eu conferir aqui, aqui ó, tá vendo? Ela é 15 por 15. Aqui é um ferro 4,2, só que poderia ser um 3.2, um pouquinho mais fino, sabe? Mas aqui se veio esse aqui, nós vamos usar esse aqui mesmo, tá? Onde o cliente comprou não tinha o mais fino, e lá ele tem cadastro e as coiseiras mais. Então dessa forma, jogando a malha, interligando um goma entre o outro, nas emendas, a gente dobra, tá vendo? Ó, dobra a malha, e agora em cima desse concreto nós vamos jogar 5 centímetros de concreto. O caminhão já tá na espera, tá? O pessoal já tá se organizando pra começar a fazer a concretagem aqui. E o que eu fiz também, que é muito importante, em todos os encontros que eu acho que vai dilatar, que precisa da dilatação, eu cortei o ferro, que nem aqui ó, daqui lá, né, desse ponto até lá, é um nível de concreto. Então vai ficar reto. Só que aqui, aumenta a inclinação, e se aumenta, é provável que dilata. Então já que vai dilatar, a gente pega e corta o ferro, tá vendo? Cortei fora a fora aqui, porque aqui vai dilatar. E já deixei marcado, aqui na reta. Então eu vou pegar essa aqui ó, depois, do concreto pronto, e vou vir até aqui ó, certo? Chegando aqui, já vai tá marcadinho ó, bem aqui eu vou precisar cortar. Então depois de pronto, eu vou cortar o concreto, pra ficar aquele desenho bonito. Não vai ficar trincado, vai ficar bem linear. Eu fiz nesse ponto, e fiz em mais um ponto aqui ó. A cada 3,5m, 4m, ó, foi cortado, tá vendo? Então aqui vai ser o nosso ponto de dilatação. Agora nós vamos descer o concreto aqui, porque já tá tudo do jeito. Tudo tá liscado, com queda pra cá, vai ter ali o nosso ralo, né? A nossa grelha pra receber água que vai vir da chuva, pra não precisar molhar aqui dentro da garagem, certo? Aqui foi aberto uma valeta fora a fora, pra que essa água fique tubulada. Porque lá no fundo, tem um quintal. Então daquele quintal, eu vinha pra cá e fazia aquela bagunça. Então de lá, a gente canalizou e passou um cano. E dessa grelha, nós passamos outro cano. E agora você vai acompanhar, como a gente vai fazer no concreto, e como que eu vou fazer a dilatação e o acabamento depois. Quando é concreto esnado, a gente só faz o safiamento. Penche as taliscas e preenche o monte de concreto. Depois do acabamento, a gente dá depois. Pra quê? Porque se desempenhar concreto, vai sempre ficar aquelas pedrinhas aparecendo. Quando acaba de fazer o trabalho, fica bonito, fica bem feito. Mas com o tempo, vai desgastando. E fica parecendo pedrinha, fica um pouco perfurado. Então eu vou fazer de um jeito que fique, vamos dizer, pra sempre. Pra não mexer mais, tá ok? Vai acompanhando o vídeo aí, pessoal. E já deixa o like. Deixa o like pra que esse vídeo ajude outras pessoas. Outras pessoas que são com a calçada ruim. Olha aí, pessoal. Agora eu tô aqui em cima do caminhão, ó. Pra ver como é que tá de concreto aqui, ó. Então assim, eu decendo e fazendo na carriola mesmo. Porque é pertinho, ó. Já tá ali, já, ó. Já estamos safiando. Tá quase finalizando já. Parei um pouquinho agora pra filmar aqui como é que é o andamento. O caminhão aqui dentro, ó. Tá quase acabando já, ó. É como se fosse umas aéreces. Então tá quase zerando já, ó. Parece que tem um golinho só aí dele. Ele vai girando. Conforme ele vai girando, vai subindo concreto. Aqui deve ter umas três, quatro carriolas, ó. Tá no final, quer ver? Ele vai virar ali agora. E daí na hora que rodar. Eu vou mostrar pra vocês também que sobe o concreto. Não, pode virar. Mete o pau. Depois tira aqui. Não, mas é só puxa pra baixo. Olha lá. Vai virando. E aí vai empurrando pra cima. Tem que ficar uma trava ali, certo? Olha que bacana. É um pouquinho que gira aqui, ó. Já enche uma carriolada lá. E assim nós vamos seguindo. Então aqui, pessoal, nós vamos jogando tudo aqui agora. Depois vem espalhando com a enxada e sarrafiando, tá? Vem puxando, ó. Com a enxada pra espalhar o mais próximo que ficar da régua. E depois vem sarrafiando pra ficar bem regular. Pra ficar bem certinho. Vocês podem observar que ali só tá sarrafiado. Depois nós vamos vir com acabamento melhor. E eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo como que a gente dá acabamento. Então nós só vem sarrafiando pra fazer o enxergo e deixar ele linear. Já estamos com as mestrinhas aqui, ó. Esse aqui é a nossa mestra. É esse aqui que vai deixar reto o nosso contrafis aqui agora. E viemos sarrafiando, ó. Tá? E como que a gente faz pra deixar a molha bem no meio? A gente vai jogando. Pessoa que vai jogando, ó. Jogou aqui, ó. Enfim a cunha aqui embaixo e dá uma merguidinha. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Toda hora que for jogando vai dando merguidinha. É, ainda mais se for direto na terra. Nesse caso aqui já tá com concreto no chão. Então se a malha tá encostada, pegar só um pouquinho não tem problema. Mas quando é na terra a malha não pode pegar nada na terra. Então a gente tem que pegar, erguer a ferragem pra ficar embaixo com concreto. E em cima também. No meio fica a malha de ferro. Que vai ser onde trava. Pessoal, o vídeo era esse. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!